Ah, meu cachorreiro, meu cachorreiro! Deita. Junto. Deita. Junto. Deita. Ah! Aqui, Adé. Junto. Adé, Adé. Junto. Deita. Um bim aqui. Junto. Mas você é muito lindo, cachorro. Você é muito lindo, cachorro. Você é muito lindo. Junto. Junto. Deita. Ops. Junto. Deita. Senta. Aqui, ó. Cai um aí. Junto. 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 Deita. Senta. Junto. Junto. Ah, meu garoto Você gosta de latir pra qualquer barulho? Você late pra qualquer barulho? É Senta Deita Senta Ah, mulher Seu moleque, seu moleque Seu moleque